Como se diz, quer você goste ou não em inglês? Em inglês, quer você goste ou não, se diz Whether you like it or not Whether you like it or not E tem até um acrônimo para mensagens informais em rede ou celular que é W-Y-L-I-O-N William Whether you like it or not Exemplo I'm going to talk to him whether you like it or not Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo Não esqueça de anotar no seu caderninho naquele de vocabulário que eu já pedi pra vocês E se você gostou desse vídeo e você quer aprender mais vocabulários ou expressões assim como esta Dá uma olhadinha aqui no nosso playlist de vídeos como se diz Eu espero você lá e não esquece de hit like Também compartilhe com seus amigos, me siga na rede social E também se você puder ir lá na nossa fanpage Expert School Online Curtir a nossa página e compartilhar o vídeo com seus amigos Eu vou ficar muito, muito feliz e agradecida Então eu vejo você no próximo vídeo See ya! Bye!